Ares, segura aí que o Rude parece que tá com alguém. Rude, chega mais. Eu vou rapidinho aqui, ó. Vocês conhecem esse cara aqui? Oiê, tudo bem? É o maior ídolo da minha vida, esse cara aqui, velho. Peraí, deixa eu te elogiar, cara. Tudo que tu fez. É, mas aí, ó, eu descobri um dia que ele gostava da imitação do Cuca. Vai dar, vai dar, vai dar sortinha a gente imitar o Cuca, porque em janeiro deu sorte, vocês, é. O que vai dar? Vai dar, viu? O que vai dar Palmeiras e Flamengo? Vocês eliminaram a gente, eu vou torcer Flamengo agora. E outra coisa, viu? Essa final não tem aquele negócio de eu ser expulso no final pra dar sortinha pra vocês agora. É verdade. Essa final, eu já tô suando faz dois dias. Você vai falar, Marcelo? Não vou nada. Aí eu tava falando do Nessinho aqui, né? Eu gosto de ficar em casa, com a cervejinha sentada ali, tá mandado na casa, a hora que o bicho tá pegando. É. Perdeu coração, né, Rúdio? Não pode ficar em casa. Você anda na casa quando o bicho tá pegatão, sábado você vai andar o tempo inteiro, né? Já tô preparado quatro quilômetros aí. E o mais legal é a live do Marcão depois no Insta. Se Deus quiser com o título, é a melhor live do Instagram que existe. É a live do Marcão, tranquilo, sereno, com voz. É, se ganhar, normalmente eu tô um pouco alterado. Se perder, eu dou um tempinho pra me recuperar. Eu entendi. É como o Abel fala, coração quente, cabeça fria e copo gelado. É isso aí. Ó, eu vou liberar o Marcão, que tem muita gente pra falar com ele aqui, nossos companheiros de imprensa. Marcão, bom te ver, irmão. Obrigado por atender a gente. Tamo junto sempre, hein? Alvamos palestra. Alvamos, pessoal. Valeu. Alvamos, amor, amor. Aí, é nóis. Ó, já paguei meu salário aqui, ó. Eu consegui trazer. Ó, agradeceu o Juan. Vem aqui, Juan. Ó, grande assessor aí. Se assessor do Marcão. Tô de irmão. Se assessor do Marcão. Então, todo mundo que quiser falar com o Marcão, o Instagram do seu... Não, não. Só não nem tem assessor. Comercial. Patrocínio, fala pra gente. Entendi. Obrigado, viu, mano? Então, galera. Aí, ó. Eu prometi. Trouxemos, mano, um pentacampeão. Um campeão da Libertadores. Já trouxemos. Nós vamos tentar trazer mais aqui.